Bom dia, meninos. Como é que os meninos estão? A senhora está bem? Obrigada, graças a Deus. Espero que os meninos também estejam muito bem. Estamos a meio de uma pandemia em que nós não podemos estar na escola, mas não estamos de férias, em casa não estamos a trabalhar, ou às aulas dos meninos. Para a aula de hoje, nós temos a aula de matemática, composição e equipaposição dos números naturais 11 e 12. Nós já aprendemos a ler e a escrever o número 11. Aprendemos na aula passada a ler e a escrever o número 11. Temos aqui composição e equipaposição dos números naturais 12 e 12. Menino aí em casa, sabe escrever o número 11? Sim, sabe escrever o número 11? Vamos escrever o número 11? Vamos escrever o número 11? Como é que escreve o número 11? É o número 1 e o número 1. Número 1 e o número 1 lesse osse. Número 1 e o número 1 lesse osse. Vamos agora para a composição. O que é a composição? Composição é a partir de dois números e formamos um número. Composição do que é? É a partir de dois números, vamos formar um número. Temos aqui o exemplo desses triângulos. Temos dez triângulos e aqui temos um triângulo. Vamos juntar dez triângulos mais um triângulo. Quando nós formos já juntar, teremos um único número. Significa que a composição tem como junção de dois números para formar um único número. Vamos juntar os triângulos. Temos aqui o quadro. Vamos juntar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos juntar uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deste lado temos o triângulo. Vamos juntar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para termos a composição, vamos juntar estes todos os triângulos aqui. Vamos juntar todos os triângulos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha, vamos juntar mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha, conta aí, casadinho. Conta mais uma vez. Muito bem. Estamos a ver que do lado temos dez triângulos. Temos aqui o número dez. E do outro lado temos também o número um. Temos o número dez. Do outro lado temos o número um. Já juntamos todos os triângulos. Temos dez mais um. Dez mais um é igual a onze. Significa que o quê? Que eu vou juntar o número dez mais o número um. Estou a formar o número onze. Esta é a composição. Estou a ter o número dez mais o número um e vou formar o número onze. O resultado destes dois números é igual a onze. Temos aqui o número dez mais um é igual a onze. Vamos repetir em casa. Dez mais um é igual a onze. Vamos. Dez mais um é igual a onze. Vai repetir. Dez mais um é igual a onze. Repete em casa. Dez mais um é igual a onze. Lez mais um é igual a dez. Lez mais um é igual a alguma dúvida. Mais uma vez. Mais uma vez. Muito bem. Alguma dúvida, amigos? Alguma dúvida? Temos aqui a composição para os números onze e doze. Temos aqui este primeiro exemplo, no segundo exemplo temos laranjas, temos no lado dez laranjas, no outro lado uma laranja. Temos dez mais um é igual a? Ora, estamos pegando a composição. Temos composição o que é? É juntar dois números para formar um único número. A composição o que é? É juntar dois números e formar um único número. Temos dez mais um é igual a onze. Para o comando doze vamos seguir a mesma sequência. Temos dez pauzinhos do lado e do outro lado dois pauzinhos. Temos dez pauzinhos no lado e do outro lado temos dois pauzinhos. Vamos juntar todos os pauzinhos para formarmos um único número que é a composição. Temos dez dez pauzinhos mais dois pauzinhos. Vamos juntar todos os pauzinhos para termos o número aqui da composição. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos contar uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Qual a quantidade que nós vamos escrever aqui temos? É o número doze. Podemos continuar? Sim. Muito bem. No terceiro exemplo temos os copos. Copos estão do lado esquerdo e outros do lado direito. Vamos contar os copos que estão do meio do lado esquerdo. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos contar mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. São outros copos? São dez. Copos. A senhora que você escreveu aqui o número dez. E vamos contar os copos que estão do lado direito. Vamos contar um, dois. Mais uma vez. Um, dois. Mais uma vez. Um, dois. Vamos escrever o número dois. Se a gente tem que a composição é juntar dois números para formar um único número. Vou juntar o número dez e o número dois. Vou formar aqui um único número que é o número doze. Tenho aqui a composição. Dez mais dois é igual a doze. Vamos repetir. Dez mais dois é igual a doze. Vamos repetir. Dez mais dois é igual a doze. Certo, meninos? Muito bem. Já terminamos aqui com a composição. Vamos aqui ver a decomposição. De decomposição o que quer dizer? De decomposição vai dizer o inverso da composição. De decomposição é o inverso da composição. Vejam este exemplo aqui. Tenho o número dez. A partir do número dez tem que formar dois números. De decomposição tem aqui o número oze. A partir deste número oze tem que formar dois números. Nestes dois números que eu tenho que formar um dos números tem o número dez. Vou ter aqui o número dez mais um. Dez mais um é igual a doze. De decomposição o que é? A partir deste número vou te formar para ter dois números. Tenho o número oze é igual a dez mais um. Oze é igual a dez mais um. Oze é igual a dez mais um. Alguma dúvida, amigos? De decomposição é o inverso da composição. De decomposição é o inverso da composição. De decomposição é o inverso da composição. Na composição nós tínhamos dez mais um é igual a um. De decomposição é o inverso. Oze é igual a dez mais um. Vamos repetir. Oze é igual a dez mais um. Vamos ler juntos. Oze é igual a dez mais um. Mais uma vez. Oze é igual a dez mais um. De decomposição é o inverso da composição. De decomposição é o inverso da composição. Temos doze é igual a dez mais dois. Doze é igual a dez mais dois. O que é a composição do nítico? De decomposição é a partir de dois números formamos um número. Agora, vamos para a de decomposição. Temos que de decomposição é o inverso da composição. De decomposição é o inverso da composição. Temos doze que é igual a dez mais dois. A partir do número formamos dois números. A partir do número formamos dois números. Vamos repetir. Doze é igual a dez mais dois. Doze é igual a dez mais dois. Vamos repetir em casa. Mais uma vez. Mais uma vez. Muito bem. Alguma dúvida em casa, meninos? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Muito bem. É só os meninos repetirem os exercícios aí em casa e vão compreender. Temos apenas para decomposição do número oze e número doze. De decomposição do número oze e número doze. Alguma dúvida? A senhora professora vai alcançar os exercícios. Depois de dormir, assistir o vídeo, vai poder realizar as atividades e a senhora professora vai dar como proposta na ficha que vai mandar. E muito obrigada pela atenção. Fiquem muito bem. Até a próxima aula. Tchau.